Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão Quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão Quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver Quero ver a mulherada agitar nesse baião Aquelas que gostam de homem Dá um grito com emoção E também a rapaziada Entra nessa competição Olha aí Os que gostam de mulher Bate na palma da mão Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão Quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver A torcida do São Paulo E também a do Corinthians A torcida do Flamengo O Palmeira e o Santistas Eu quero ver essa massa Levantar o pau do chão Quem é da turma do bem Bate na palma da mão Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão Quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver Quero ver a mulherada Levantar o pau do chão Aquelas que gostam de homem Dá um grito com emoção E também a rapaziada, entra nessa competição Os que gostam de mulher, bate na palma da mão, quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão, quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão, quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver Quem é do agito e gosta do batidão, bate na palma da mão, na palma da mão, quem é do agito e gosta de ferver, solte o grito aí E eu quero ver Boa noite rapaziada Que bonito numa noite tão linda Tem tanta gente bonita aqui Hoje é o dia Hoje é o dia da Alegria Hoje é o dia da paz E hoje é o dia De muita felicidade pra Montenegro e Goiadeiro Com tanta gente bonita E o show continua